O BRTT cresceu bastante e a gente tá falando de BRTT. Queria, eu vou pegar dicas com ele. Vou pegar dicas com ele. Tá difícil aqui, isso é muito bom. Já foi o seu tempo. Vamos pro destaque dessa partida? Vamos. Ele foi um tipo de jogo que é difícil cravar um destaque, todo mundo fez muito bem seu papel, mas o BRTT, ele pegou esse recurso todo e fez valer, sempre no lugar certo, não só pra conseguir abates, conseguir assistência, mas pra garantir esse recurso, porque ele era a única esperança desse time. Se ele não entrasse no jogo, meu amigo, não acontecia nada. Ele foi muitíssimo bem e questionou também outra coisa. Você vai jogar contra o BRTT, que provavelmente é o melhor atirador do Brasil em fase de rotas há muito tempo. Aí você pega uma Kaiça, que é uma campeã que tem uma fase de rotas ruim, que precisa crescer. Numa Tristana.